TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Lovado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada está no ar o programa Sempre Com Você, aqui pela TV Imaculada. Quero pedir licença para entrar na sua casa com mais uma terça-feira aqui no nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Nova. Estou aqui com a Viviane Vaz, ela que é a coordenadora do projeto. Nós vamos conhecer um pouquinho mais do que é o projeto Nova. E hoje é dia 19 de novembro, nossa terça-feira. Hoje é dia de Nossa Senhora da Divina Providência. Então que Nossa Senhora da Divina Providência providenciai nosso programa de hoje. Que você possa pedir a intercessão dela para a sua semana, para o seu dia, para o seu mês de novembro. Também quero falar para você que no programa de hoje nós temos dicas. A dica do dia, temos dicas de como viver melhor. Também hoje você vai conferir a matéria que eu fiz lá em Corumbá, fazendo a pré-estreia do filme Duas Coroas. Que conta aí a trajetória de São Maximiliano Colby. Também temos um recadinho do padre Hernani Pereira, que sempre participa aqui conosco. E ele que está lá em Auschwitz, e deixou uma mensagem fazendo um convite também para a estreia do filme. Lembrando a você de casa que a estreia será no dia 28 de novembro, em todos os cinemas aí. Então o filme Duas Coroas, você vai conferir a matéria que eu fiz lá no Festival América do Sul Pantanal, na pré-estreia do filme Duas Coroas. Muito bem? Agora quero convidar você a refletir junto comigo nosso pensamento de hoje. Temos um pensamento aqui para o nosso programa. Todos os dias eu trago um pensamento muito simples, muito coeso, mas que tem um grande significado para cada um de nós. Que você possa trazer o significado para a sua vida, para a sua caminhada. Eu conheço só a minha jornada, eu conheço a jornada dos meus amigos, dos meus colegas, mas eu não sei da sua história, você que me acompanha aí. Mas que você possa usar como um instrumento para que você possa, diante das dificuldades, das diversidades, que você possa triunfar. E a mensagem que eu venho a dizer para você hoje é acreditar que é possível, é motivo suficiente para não desistir. Ontem com a Luciana Rezende nós falávamos sobre a força que o pensamento tem sobre a perseverança na nossa vida. Quando nós idealizamos na nossa cabeça que aquilo ali vai acontecer, que aquele sonho tão esperado vai acontecer, realmente acontece. Porque o nosso pensamento tem poder. Porque o pensamento começa com o pensamento que nós falamos e a partir daquilo nós vamos lá e fazemos. Então, que na sua vida você possa acreditar que é possível, independente das circunstâncias. Muitas vezes somos movidos pelo momento, pelas coisas que estão acontecendo, pelas coisas que não temos controle na nossa vida, né? Mas que você possa, mesmo assim, diante dessas dificuldades, diante das adversidades, não desistir. Acreditar que é possível tudo aquilo que você sonha. O seu sonho pode ser desde uma coisa muito grande até uma coisa pequena. Aquilo que nós falávamos ontem também sobre o curto, médio e longo prazo aí, né? Que você não coloque metas para os seus sonhos. Que você planeje, claro que é importante. Mas que você não desista. Acredite todos os dias que é possível. Se todo dia você pode fazer alguma coisa que vá te ajudar a chegar um pouquinho mais perto daquilo que você almeja, então faça. Independente do que as pessoas vão dizer, independente do que elas vão achar de você. Então esse é o meu pensamento de hoje. Acreditar que é possível é motivo suficiente para não desistir. Você não desista. Não desista de você. Não desista das pessoas que estão ao seu redor. Tá bom? Muito bem, esse foi o meu pensamento de hoje aqui no nosso programa. E antes de começarmos a minha entrevista aqui, eu quero deixar para você aí de casa a minha dica do dia. Vamos acompanhar. Para deixar o banheiro perfumado, pingue algumas gotinhas da sua essência preferida dentro do rolo do papel higiênico. Essa foi a nossa dica de hoje. Uma dica muito útil para você aí de casa, para fazer a sua limpeza e que você possa aderir a essa dica útil que o programa aqui está deixando para você. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o projeto Nova. Eu estou aqui com a coordenadora Viviane Vaz. Seja muito bem-vinda, Viviane. A Viviane esteve aqui junto com a Otília, que ensinou a fazer uma flor de fuxiclo, né? Muito bem. Nós vamos conhecer um pouquinho mais do projeto, mas antes de conhecermos, nós temos um vídeo institucional lá do projeto. Eu quero convidar você a acompanhar esse vídeo, que tem um significado muito importante e que fala um pouquinho sobre o projeto Nova. O que existe por trás da sociedade organizada como conhecemos? Haveria um submundo? Onde a violência caminha disfarçada na escuridão? Vidas podem ser usadas como objetos? Desde o berço, nosso pai se aproveitava de nós. Vidas destruídas, relacionamentos trincados para sempre. No ar, o cheiro de morte, pois o perfume da vida nunca foi conhecido. Se eu tivesse tirado a vida da minha mãe, eu estaria bem melhor. Os pequeninos, indefesos sem a proteção da família, expostos às portas da tragédia, desnorteados e sem referência. A possibilidade de afeto é desconhecida. Uma utopia. Eu xingo mesmo. Nunca pedi para ela se vender para me dar comida. A total ausência de quem eles mais precisavam. O que? Dia dos pais? Prefiro ele na cadeia. Nunca mais bateu em mim. Sem estrutura. Sem carinho. Sem lar. Usados. Suicidas. Desprezados. Esquecidos. Pobres. Invisíveis. Excluídos. Excluídos. Pobres. Famintos. Famintos. Invisíveis. Excluídos. Excluídos. O amor que vence o medo. O perdão que traz a vida. A cura que traz a esperança. A graça que liberta. E a compaixão que atrai. E a compaixão que atrai. Eu descobri. Ele amou tanto o mundo que deu seu único filho pela seguinte razão. Para que ninguém precise ser condenado. E para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. A misericórdia que salva. O poder que protege. A fé que se move. A mão que segura. Os braços que recebem. A ação que alimenta. Fiquei com meus filhos na praça. A gente não tinha mais nada. Ia deixá-los e me mataram. Mas alguém apareceu. A paz que transforma. O som da alegria. O riso dos pequeninos. O zúbilo que soa. O brilho do amanhã. A dança dos salvos. No projeto Nova, é assim que experimentamos o amor. Se o mestre sacrificou a sua vida por nós, nós devemos sacrificar a nossa vida pelos nossos irmãos. Pude crescer como ser humano. Fiquei sabendo através da divulgação na igreja. E também de amigas voluntárias. Quando fui ajudar, logo me apaixonei. Aprendemos que o ser humano machuca muito. Mas tem muito mais gente querendo ajudar a levantar quem está caído. Pessoas capazes de doar seu tempo, disposição e recursos. Você pode doar um pouco do seu tempo e ter uma experiência única. Ajudar o próximo que tanto precisa. E contribuir para amenizar o sofrimento de tantas famílias em situação de risco. Um vídeo muito bonito com histórias, com relatos que são reais, né Viviane? São pessoas que passaram pelo projeto, que estão lá. É um vídeo institucional que fala um pouquinho do projeto, né? Mas são relatos muito fortes, que tem um impacto muito grande na nossa sociedade, né? É importante falar sobre esse assunto. E hoje nós vamos falar sobre o projeto NOVA, você como coordenadora. Antes de mais nada, quero agradecer a sua participação aqui conosco, a disponibilidade. Obrigada. E gostaria, uma dúvida até, porque o projeto tem esse nome NOVA. Identificar a porquê. São mais novas? São mulheres novas? São crianças novas? Não, não. Primeiramente, quero dar um oi aí para o pessoal que está assistindo. Obrigado, Paloma, mais uma vez que estermos aqui. E projeto NOVA é sobre novidade de vida, nova realidade, uma nova história, uma nova possibilidade, nova visão de mundo, né? Porque às vezes as pessoas estão tão feridas e presas no trauma, então elas precisam de coisas novas para que possam mesmo ressignificar, né? Colocar aí um novo sentido para a sua vida. Legal, que bacana. É muito bom saber desse significado. Eu tinha o pensamento de que remetia à idade, né? Nova idade, mas no sentido de novidade mesmo. Novidade. A gente já atendeu até 60 anos. Até 60 anos? Nós atendemos pessoas em situação de vulnerabilidade social, mas que tenham sido vítimas de violência sexual, tá? Só que a gente atende toda a família, então não é só a vítima em si, a mulher, né? Geralmente a gente atende crianças e mulheres, mas já atendemos homens, já atendemos jovens, né? Adolescentes, então assim, o perfil é isso, estar em vulnerabilidade, porque não tem condições de pagar, custear um tratamento, né? Mas é um tratamento para vítimas de violência sexual. Gostaria que você falasse como surgiu o projeto, quando surgiu o projeto? Em 2011, né? Eu já trabalhava com produção de eventos numa igreja e tinha uma situação que apareceram algumas mulheres através de uma outra pessoa da igreja, né? Que começou a ter contato com algumas garotas de programa, né? E de ir lá abraçar, oferecer um apoio das mulheres ali que ficavam na região da rodoviária, na região da Sete, né? Que a gente observa até hoje, né? Até hoje. E se você passa por ali, você observa que tem muitas meninas, muitas mulheres ali. Em 2011, a prostituição era muito forte na rodoviária antiga, né? Então, essas mulheres foram alcançadas por essa pessoa da igreja e essa pessoa ficou doente. E essas mulheres continuaram tendo demandas que precisavam de ajuda. Então, foi então que surgiu essa ideia de montarmos um projeto para atender essas mulheres. Quando a gente se deparou no histórico dessas mulheres que eram garotas de programa, a gente percebeu um ponto em comum. A violência sexual tinha começado na infância. A partir de então, a gente começou a atender não só garotas de programa, mas a gente também começou a atender pessoas que tinham em seu histórico a violência sexual na infância. E depois disso, tomou uma proporção que a gente começou a fazer um trabalho de prevenção com crianças e adolescentes. Bacana. Então, o objetivo do projeto é fazer essa parte da assistência também. E agora, também, como você disse, né? A parte trabalhando com a prevenção. Para diminuir esses dados aí, né? Eu acredito que você, como coordenadora, observa que o contexto familiar ali também é um fator determinante em alguns pontos, não é? Sim, a família, eu acho que é a instituição que está precisando de maior ajuda do nosso olhar. Nosso olhar enquanto cidadão, enquanto sociedade civil. Nosso olhar enquanto igreja, enquanto ONGs, enquanto Estado. Precisa se voltar para as famílias, né? Porque a família, ela é fundamental para o desenvolvimento do ser, né? Então, se você tem ali, e nosso caso lá, né? A maioria dos casos, 80% dos casos, dos abusos, aconteceram no ambiente familiar. Então, no ambiente familiar, onde era para ela receber proteção, foi onde ela houve essa violação de direitos. E aí, ela tem toda uma dificuldade, além da dificuldade dessas marcas aí, dessa violência, além disso, tem a dificuldade emocional, né? Esse desenvolvimento pessoal, intelectual, emocional, ela tem prejuízos sérios, né? Nesse desenvolvimento. E a família, ela, ao mesmo tempo que ela é terrível para destruir, ela também é possível se reinventar, né? Ponte de vida. Então, por isso que lá no projeto, mesmo que uma pessoa da família só que tenha sido vítima, toda a família é levada para o projeto, né? O centro de convivência, não é abrigo. Ah, que legal. Então, a família toda recebe essa assistência, né? Porque todo mundo sofreu com aquilo ali, todo mundo precisa de uma ajuda. Às vezes, a mãe passa por terapia. Se foi essa mãe que sofreu violência, os filhos têm muita necessidade de ter atendimento psicológico, né? E aí, a gente oferece lá um tratamento psicológico e psicossocial para essas famílias, entendeu? Num tratamento mesmo. E como que essas famílias chegam até o projeto? É através de ouvir alguém falar ou tem um encaminhamento para o projeto? A gente tem alguns encaminhamentos, né? Da justiça, especialmente Vara da Infância e Juventude, né? Ah, legal. Alguns casos direto do Conselho Tutelar. Mas a maioria dos nossos casos são pessoas que procuraram ajuda. Porque no caso do encaminhamento, eu que estou dizendo que você deve ir lá. No caso, quando eu procuro ajuda, ou você procura ajuda, você quer, você deseja aquele tratamento. Então, a gente percebe a diferença, sabe? Então, a pessoa que ela busca, ela realmente se compromete com o tratamento. Viviane, logo mais nós vamos falar mais sobre esse assunto. Agora, eu quero convidar você e ao pessoal de casa a acompanhar a nossa dica de como viver melhor. Faça algo legal para alguém. Quem não gosta de ser surpreendido com um bilhetinho grudado na geladeira, um mimo na mesa de trabalho, um telefonema, uma mensagem? Quando fazemos isso por alguém, em nós, estimula o desejo de fazer o outro feliz e funciona como uma corrente em que o outro também se inspira e se sente motivado a fazer outra pessoa feliz. E você possa se sentir inspirado aí com a nossa dica de como viver melhor. Lembrando aqui, para fazer o outro feliz, nós precisamos de coisas muito simples. Aí na dica você via colocar um bilhetinho. Então, são coisas que são pequenas, mas que fazem toda a diferença. E hoje eu estou falando aqui com a Viviane Vaz, ela que é a coordenadora do projeto Nova. Nós estamos falando sobre esse projeto tão importante, tão relevante à nossa cidade, né? Que é a questão aí do abuso sexual, da violência sexual. E eu queria fazer uma pergunta, Viviane, quando nós pensamos na questão da violência sexual, do abuso, né? Porque a maioria são mulheres. É um contexto social, é uma coisa que já vem de muito tempo. Sim, as mulheres, nas estatísticas, elas somam 56%. Isso dado que não é tão recente assim, né? É de dois a três anos atrás. Mas assim, sempre tem uma predominância feminina. Entretanto, os homens podem até sofrer, mas não falam. Tem mais dificuldade de assumir. Ou acaba que é entendido como uma iniciação sexual, né? Então, isso é muito mais velado no público masculino. Então, que não aconteça. Não que não aconteça, tá? Mas assim, geralmente, na questão das meninas, elas sim são mais vulneráveis, né? Por conta de toda uma questão de cultura, né? Da menina. Especialmente em lugares onde tem pouca educação, né? Informação. As pessoas ainda têm, nosso país, por ser bem grande, né? E ter bastantes lugares, assim, ainda de pouco acesso à informação. Tem muita gente ainda que vem de seus filhos, né? Que permite que ele tenha experiências sexuais. É muito novo, né? Muito nova. Como se isso fosse ajudar, né? Mas assim, cientificamente, psicologicamente, isso causa um desastre, interfere muito no sistema cognitivo dessa criança, né? Então, o menor de 14 anos não pode permitir que tenha relação sexual. Por quê? Porque ele é uma pessoa em desenvolvimento, né? Então, e essa menina, no caso, você pergunta principalmente ali das meninas, né? Não só a menina quanto o menino, estão num processo de desenvolvimento. Então, é como se, assim, tudo dentro do organismo dele está em pleno crescimento. Está em maturação, né? Está em maturação, não está pronto. E uma experiência sexual fora da idade, ela pode causar interferências nesse pleno desenvolvimento, né? Aquela intelectualidade que poderia ser plena, não fica tão plena, né? E, claro, gera uma série de compulsões e uma série de problemas na vida adulta. Causando vários riscos, né? Vários riscos. Logo mais, eu quero saber sobre você a questão do contexto social em que muitas dessas mulheres e homens estão inseridos, não só aqui no nosso estado, mas no contexto geral. Mas eu vou para um intervalo aqui, dar uma pausa na minha entrevista. Vou para o intervalo e volto daqui a pouquinho com o programa Sempre Com Você. E você não sai daí! Estamos de volta com o segundo bloco aqui do programa Sempre Com Você. Tem um recadinho muito especial para você de casa. Nós estamos na nossa segunda fase da campanha extra Gratidão. A natureza nos ensina. Você pode acompanhar aqui no nosso cenário. Estamos cheios dos girassóis aqui, onde fala sobre a gratidão. Lembrando você que a segunda fase da campanha, ela vai até o dia 25, agora de novembro. Então, você tem até o dia 25 para fazer a sua contribuição, o seu algo a mais aí. E a terceira fase será lá no dia 25 de dezembro. Dia 20 de dezembro é o vencimento da terceira fase aí da nossa campanha Gratidão, a natureza nos ensina. Então, fica o recado dado aí e para você que sempre nos acompanha aqui no programa Sempre Com Você. E hoje nós estamos falando sobre o Projeto Nova. Estou aqui com a Viviane Vaz. Eu deixei uma pergunta antes de sairmos para o intervalo, falando um pouquinho sobre o contexto em que esses indivíduos estão inseridos. Eu coloquei com mulheres, mas nem sempre são só as mulheres. É um contexto mais geral. Qual é o contexto? Qual é onde essas pessoas estão inseridas? Viviane? É, assim, a gente percebe que pessoas com vulnerabilidade social, né, cultural, acaba predominando. Não quer dizer que não aconteça em classes mais altas, né? A diferença é que às vezes essas classes mais altas têm duas possibilidades, né? De ser mais velado do que o outro, né? E também ela tem uma possibilidade de auxílio jurídico, tem uma possibilidade de fazer um tratamento com plano de saúde, né? Então, tem esses dois lados dessa classe mais alta. Não quer dizer que não aconteça, né? Mas existe uma predominância nas classes mais baixas, especialmente da exploração sexual, né? Que é a questão de... Que vira uma forma de barganha, né? Então, na questão da exploração sexual, sim, é muito mais forte nessa classe mais pobre, né? Aqui no nosso estado, esse contexto, ele é bem evidente, assim? Ou é mais em lugares onde, não sei, onde não tem tanto acesso, assim, à educação, à informação? É, a gente sabe que tem, sim, ainda. Campo Grande, bem menos, né? Mas, porque a gente tem uma rede aí que fica atenta nisso. Mas a gente tem em todo o estado, principalmente ainda ali, em alguns lugares pontuais de mais turismo, existe ainda um costume da própria família, não que estimule, mas que acaba favorecendo, né? A pobreza deles, a necessidade, a falta de oportunidade, acaba favorecendo que meninas vão, por exemplo, para a exploração sexual, né? Com menos de 18 anos. E acaba que muitas vão para a prostituição após os 18. Falando dessa questão, então, você comentou sobre a exploração sexual, né? E também a prostituição, quando se tem esse contexto da violência sexual, podemos fazer uma relação, então, da violência sexual com a dependência química? Seria uma dependência? Sim, sim, é uma maneira de fugir, porque, assim, a violência sexual é um trauma muito grande, né? Ela gera um trauma muito grande na vida da pessoa, né? Mas a dependência química, ela vem como uma maneira de ela esquecer a dor, né? Então, pode sim ir para o alcoolismo, por exemplo, né? Para o cigarro, para drogas ilícitas. Mas também existe uma série de outras consequências que essa pessoa pode ter. Ela pode nunca querer usar droga, por exemplo, né? Mas a prostituição é um dos caminhos que, especialmente as mulheres, né? Decidem ir porque na história de vida, nessa construção do eu dela, foi dito, né? Através do comportamento e da relação familiar, que o corpo dela tem valor, mas a sexualidade, não ela quanto pessoa, mas a sexualidade existe ali um valor. Claro que é um valor que ela imagina, mas aquilo ali deprecia ainda mais o valor dela, enquanto ela não se valoriza, né? Mas é como se aquilo fosse uma moeda de troca, né? Se tornasse uma moeda de troca. É importante destacar aqui que a gente tem profundo respeito pelas pessoas que escolhem esse caminho após os 18 anos, né? Porque no nosso país é legalizada a prostituição. Então, não quero dizer com isso que a gente tem algum tipo de preconceito. Pelo contrário. Mulheres que vão lá, às vezes, ficam meses e anos e não decidem sair da prostituição. Mesmo assim, a gente oferece cuidado, né? Porque a gente respeita uma decisão dessa pessoa. Entretanto, quando a gente percebe isso com menos de 18 anos, entende que há uma construção de aquilo a leva a entender que... É nisso que ela... Tem uma mulher que falou pra mim assim, ó. Meu pai só falava que o seu servia pra isso, né? Então, ela entendeu que ela só serve praquilo ali. Então, ela acaba não desenvolvendo outros sonhos de vida, outras metas, desejar alguma outra coisa, né? Então, ela acaba enveredando por esse lado. Nesse quesito, então, que nós estamos falando da família, do contexto familiar, que é tão importante na construção desse eu, desse ser humano. Quem são os violentadores nesse ponto, Viviane? Os principais agressores, infelizmente, são as pessoas de confiança da família. Não necessariamente dentro da família, mas são pessoas de confiança da família, né? Então, pessoas que têm o convívio familiar. Então, às vezes, pessoas que vão lá, são amigos do pai, amigos da mãe, um padrasto, um namorado da avó, né? Enfim, um primo, um tio, mas assim, infelizmente, ainda, o número de pai e mãe agressor é muito alto. É muito alto, infelizmente. E é mais difícil pra criança lidar e entender que aquilo é uma violação de direito. Porque a criança, quando acontece o ato, e quão menor ela for, mais dificuldade ela tem de saber que aquilo ali é uma violência sexual. Em muitos casos, a gente tem relatos, né? De pessoas que nunca vão falar pros pais. Que nunca falaram. Passaram 40 anos, ela nunca falou. Por quê? Com medo da reação dos pais, com medo de ter ferido a confiança, com medo dos pais não acreditarem. Muitos pais não acreditam, né? Então, esse vácuo que a família deixa de não perceber a reação da criança, de não perceber que tá acontecendo alguma coisa diferente, porque a criança muda o comportamento, né? Esse vácuo aí deixado, ele é uma brecha, né? Que os abusadores acabam se aproveitando. E, um outro ponto que faz com que o abusador repita o ato e mantenha por muito tempo, é que, infelizmente, né? Quando a gente fala de abuso sexual, a gente tá falando de partes do corpo que geram prazer. O nosso corpo, ele tem áreas que são erógenos, ou seja, eles geram prazer. Por gerarem prazer, muitas vezes, os abusadores não fazem com violência. Fazem num ato de carinho, falando que aquilo é bom. E, verdadeiramente, ela sente algo bom fisicamente, mas não sente algo bom emocionalmente. Aquilo é destruidor emocionalmente. Tá sendo violada emocionalmente. Tá sendo violada, né? A construção dela está sendo rompida. Mas, fisicamente, é bom. Então, o abusador usa disso pra manter. Muitos casos, eu já ouvi, não, mas eu achava que ele era meu namorado, meu tio, né? Não, mas eu achava que aquilo podia, que todo pai fazia com a filha, que toda filha fazia com o pai. Enfim, então, assim, o abusador, ele tem essa malícia, muitas vezes, de tratar isso como sendo algo bom pra vítima. Quando, no fundo, realmente não é, né? Obviamente. Viviana, eu gostaria, então, que você falasse um pouquinho sobre as atividades que são realizadas lá no projeto. A gente tá com o tempo um pouquinho curto, mas que você falasse um pouquinho dos projetos, quais são os projetos realizados lá no Projeto Nova. Legal. A gente trabalha em três eixos principais. O enfrentamento ao abuso sexual infantil, porque é uma maneira que a gente vê de prevenção, né? Então, através das redes sociais, de vídeos. Isso, dessa oportunidade, de estar falando sobre esse assunto. A prevenção nas escolas, então, levar essa informação pras crianças, porque muitas vezes estão sofrendo e não sabem que aquilo é uma violação de direitos. A gente faz isso no Maio Laranja, né? O mês de combate ao abuso sexual infantil. E o atendimento psicossocial. Hoje a gente atende 28 famílias. É a nossa capacidade. Como eu falei, ela é um centro de convivência, então elas vão para as atividades durante a semana. A vítima em si, ela recebe um atendimento psicológico individual. Todas as atividades terapêuticas que são de falar da situação, ela é individual. Para tratar aquele ser humano de maneira singular, né? Porque a dor dele é singular, a sua dor é outra, a minha dor é outra. Com certeza. E as atividades em grupo não é falado especificamente da pessoa falar do problema. Então, ali são atividades para aliviar essa dor. Então, por isso a gente trabalha muito com artesanato, né? Que o artesanato distraia a cabeça, ele alivia. A gente trabalha também com outras atividades que você pode soltar agressividade, onde você pode verbalizar sentimentos, para trazer essa terapia aí. E bastante também fortalecimento de vínculos familiares, né? Que é bem importante. O projeto, ele recebe doações, também gostaria que você deixasse aí. Tem uma conta, né? Que nós vamos disponibilizar aí. A conta da Caixa Econômica. Mas quem quiser fazer doação, pode fazer pessoalmente. Ou pelo site, lá no projeto. No nosso site, projetonova.com, bem facinho. Projetonova.com tem todas essas informações. Você pode ser voluntário, a gente precisa muito de voluntário, né? Então, pode ser voluntário, pode ajudar a arrecadar doações para essas famílias que são carentes. Pode doar alimentos, porque a gente tem curso de culinária. São famílias que são carentes também, né? Então, pode doar N tipos de doações, a gente faz esse encaminhamento. E a doação em dinheiro, né? Que também é muito importante. Eu agradeço o privilégio de podermos divulgar essa conta aqui. Porque a gente hoje vive só de doações, né? Então, não é um órgão que é custeado pelo governo. É uma ONG mesmo. Obrigada, viu? Se você quiser deixar mais algumas considerações finais, eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Obrigada. Eu quero mandar um recado. Se você se sentiu tocado pelo que eu falei, se de alguma maneira trouxe memórias ruins para você, as coisas que a gente comentou aqui, né? Procure ajuda, converse com alguém, né? Procure uma pessoa que você confia, que seja da sua confiança. Procure um terapeuta, né? Mas não deixe de tratar isso. Realmente é algo que pode determinar o seu futuro para sempre. Ou não, se você quiser, se você buscar ajuda, né? E verbalizar é muito importante para a gente trazer cura, né? Por isso que a Bíblia fala sobre confessar, né? Sobre a gente falar um com o outro. Claro que tem que ser com pessoas certas e preparadas, né? Não é com qualquer pessoa. Eu acho que a gente não deve expor a história de alguém, né? Expor a sua história muitas vezes não é bom. Mas colocar ela, pedir ajuda para alguém capacitado é fundamental para que haja cura. Viviane, agradeço demais a sua participação aqui. Obrigada. Vamos marcar para vir uma próxima vez, falar mais do projeto e também trazer mais artesanato aqui para nós. Eu quero deixar mais um recadinho. Costelada do Nova, dia 24 de novembro. Você está convidado aí na Cotolengo, né? A gente vai estar lá fazendo costelada em prol do Nova. Nós estamos passando a nossa programação aqui também. Obrigada. Muito obrigada, Viviane. Obrigada, viu? TV Imaculado pelo privilégio. Muito bem. Essa foi a Viviane falando um pouquinho sobre o Projeto Nova. Ela é coordenadora lá do projeto e espero que você tenha gostado desse tema. Agora eu quero mostrar para vocês de casa, trazer um pouquinho lá do nosso Pantanal, Corumbá, Cidade Branca, né? Eu estive lá esse final de semana juntamente com o jornalista Bruno Nascimento e também o cinegrafista Júnior Souza. Nós fomos acompanhar a pré-estreia do filme Duas Coroas, que conta a história de São Maximiliano Maria Colby. Eu quero trazer um pedacinho para você de como foi, para produzir uma matéria super especial falando de como foi essa pré-estreia. Vamos acompanhar. Em Corumbá, a capital do Pantanal, aconteceu no último domingo, em meio ao Festival América do Sul Pantanal, a pré-estreia do filme polonês Duas Coroas, que conta a trajetória de São Maximiliano Colby. Bom, primeiro, o 15º Festival América do Sul Pantanal, aqui em Corumbá, tenho o prazer de estar trazendo o lançamento de um filme tão importante, principalmente para a comunidade católica, que é o filme Duas Coroas, que fala aí sobre a vida de Maximiliano Colby e que é o primeiro filme dublado no Mato Grosso do Sul, né? Pela Render Brasil. Então, assim, um trabalho de excelência e a gente está aqui, inclusive, para poder assistir este filme. E é claro, dentro do Festival América do Sul, talvez não tenha tido um momento tão representativo, eu digo, com relação à religiosidade, enfim, e é um exemplo de vida, né? De Maximiliano Colby. O filme conta a história de São Maximiliano desde sua infância até sua morte no campo de concentração em Auschwitz. Muitas foram as dificuldades encontradas por Padre Colby, mas ele tinha o amor e a fé que tudo poderia ser feito através da intercessão da Imaculada. Eu fiquei bastante inspirada porque a história dele nos reporta a atualidade que a gente está vivendo, né? Parece que o bem e o mal, alguém tem que sobreviver, né? E ele, de uma certa forma, ele nos inspira quando ele busca novos caminhos, né? Novas terras, né? E muita coragem, né? Quando ele, ele mesmo se desafiando, né? Indo para o Japão, né? Mesmo não sabendo a língua, mesmo não sabendo costumes, mas ele sentiu essa necessidade. Então, ele, para mim, ele é um homem da resistência, da luta, e ele me inspira no sentido, assim, de que a gente precisa, sim, é se colocar no lugar do outro, né? Buscando outras saídas, outros caminhos. E é desta forma que eu entendi, né? Essa mensagem, né? Da resistência e de buscar novos caminhos. A produção executiva aqui no Brasil é da produtora Colby Arte e a tradução e dublagem é da produtora Render Brasil. O filme Duas Coroas estreia no dia 28 de novembro nos cinemas. Muito bem, lembrando a vocês de casa que o filme Duas Coroas estará no cinema dia 28 de novembro que você possa ir ao cinema mais próximo a acompanhar esse filme tão bonito de forma de documentário contando aí relatos de pessoas que estevem com o Padre Colby e pessoas que sabem da sua história, falando um pouquinho sobre a sua trajetória. E agora eu quero convidar você a acompanhar um recadinho do nosso Padre Hernani Pereira, ele que está aqui na nossa programação, e ele está lá na Polônia, lá em Auschwitz, falando sobre, fazendo um convite para você ir de casa sobre a estreia do filme Duas Coroas. Vamos acompanhar. Estou aqui para fazer um convite muito especial a você, a sua família, a sua paróquia. No dia 28, agora de novembro, nós vamos ter a estreia do filme Duas Coroas, que irá contar a história de São Maximiliano, a sua vida, a sua missão. Então você é o nosso convidado muito especial para poder ir ao cinema. Então, junte aí com a sua família, com a sua paróquia, com a sua comunidade, e vamos encher as salas do cinema para a gente conhecer a história desse grande homem, e é claro, para que a gente possa também ter o mesmo entusiasmo, a mesma dinâmica que ele teve. Então, que Deus abençoe você e a sua família. Contamos com a sua participação nas salas do cinema a partir do dia 28 de novembro. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada, Padre Nani! Esse foi o recadinho do Padre Nani, diretamente lá do campo de concentração em Auschwitz, na Polônia, dando recadinho sobre o filme Duas Coroas, novamente, que estreia no dia 28 de novembro. Quero falar para vocês de casa sobre a nossa ação entre amigos, em prol da TV e da Rádio Imaculada, onde você pode adquirir o seu número. Eu falei durante toda a semana aqui que você pode ligar, mas a ligação é só se você tiver alguma dúvida, é para informações. Para você fazer, pegar o seu número, você tem que vir pessoalmente até a TV ou a Rádio Imaculada, que fica na Avenida Coronel Porto Carreiro, 2849 Las Boas. E o sorteio desse lindo quadro enveludo aqui de Nossa Senhora, será feito aqui no programa Sempre Com Você, no dia 6 de dezembro. Tá bom? A partir da 1h45 começa o nosso programa. E para informações, para você tirar a sua dúvida aí, você pode ligar aqui para nós, 1h33491015. E esse será o quadro sorteado, um quadro todo de veludo, bem bonito, de Nossa Senhora. Tá bom? Quero convidar você aí de casa a acompanhar a nossa frase de santo, aqui do nosso programa de hoje. Essa foi a nossa frase de hoje aqui do programa, lembrando você aí de casa, que hoje à noite, aqui na nossa programação, nós temos o programa Família Consagrada, às 19h, e o programa Páginas da Bíblia, às 21h. Então, que você possa acompanhar a nossa programação. O programa Sempre Com Você, amanhã, aqui na nossa quarta-feira oracional, recebe o padre Laércio Chebelo. Então, você é convidado a deixar as suas intenções através do nosso telefone. Eu fico por aqui, mas volto amanhã, neste mesmo horário, aqui na TV Imaculada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e salve Maria Imaculada. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho